Youtuber novo aqui no Salvatore React e é um youtuber que eu já queria trazer há muito tempo Só que vocês quando iam pedir para eu reagir a este youtuber simplesmente falavam Reaja ao Senjinho, eu não sei falar o nome dele, tá? Acho que é Senjinho mesmo Reaja ao Senjinho E depois não falavam qual era o vídeo que vocês queriam que eu reagisse, né? Isso aí é tipo ir no McDonald's e pedir um hambúrguer Tá? O atendente vai ficar olhando para você e vai falar assim Tá bom querido, qual hambúrguer é que você quer, não é? Mas agora vocês pediram direito porque ele fez um vídeo sobre Dead Note A notícia boa é que o vídeo é sobre Dead Note A notícia má é que o vídeo é sobre Dead Note da Netflix Dead Note da Netflix é a pior adaptação que eu já vi É a pior adaptação que eu já vi também Dragon Ball Evolution está lá no mesmo nível Portanto assim, Dragon Ball Evolution e Dead Note estão aí no mesmo nível de falta de respeito Aquilo é uma falta de respeito, é uma blasfémia com o conteúdo original Portanto, vamos reagir aqui a este cara Eu gosto dele, velho, ele tem vídeos muito bons Peçam mais alguns aí Eu acho que eu só vi um ou dois Portanto, dá para pedir muito os vídeos dele Vídeo original na descrição Deixem like lá Deixem like aqui E let's go, gente Ah, eu não estou fazendo cosplay de Kira não, tá? Eu não posso usar este blazer aqui Que tem sempre gente falando que eu estou fazendo cosplay de Kira Esta é a roupa que eu uso normalmente Eu acabei de chegar a casa São sete da noite aqui em Portugal Acabei de chegar a casa E é a roupa que eu uso normalmente, tá? Até porque se eu estivesse fazendo cosplay de Kira Eu estaria usando gravata vermelha Que eu acho que ele nunca usou Uma gravata azul Não me lembro pelo menos dele ter usado uma gravata azul Portanto, let's go 3, 2, 1, play Death Note foi o primeiro anime de muitas pessoas Eu acredito que o principal motivo para sua popularidade São as batalhas mentais entre o Kira e o Ellie É um duelo Verdade Bastante acirrado numa trama cheia de reviravoltas Sem contar o maior legado que a série deixou Que foi ter criado uma grande legião de esquisitos Tentando se comportar igual o Ellie É, isso é verdade É realmente Dá um incluso Mano, pior que é realmente a pior coisa Tentando se comportar igual o Ellie A pior coisa que o Death Note criou Quando você está numa festa Mas lembra que o Kira está solto Matando gente por aí É, ele não está matando gente por aí Ele está matando bandido por aí Tem uma pequena diferença Tá ok Ellie, eu Dá um incluso Já tem aqui uma Uma prova que o Kira é Timel E se a gente pegasse tudo que as pessoas mais gostam em Death Note E substituísse por um drama adolescente cafona Digno de pena e gozação Estranhamente foi essa pergunta que a Netflix decidiu responder Let's go então, irmão Pergunta que eu Eu vi este filme em 2017 Depois lembro de ver em 2019 E depois nunca mais vi E eu não queria nunca mais ver O que eu vou tentar responder hoje é Por que Netflix? Nosso protagonista é o brilhante Light Turner Sim, a tradução do Turner O nome dele é algo parecido com um acendedor de luz Exato Eu não vou dizer que na obra original também não tem jogos de palavras Porque lá o protagonista se chama Yagami Light E todo mundo sabe que Yagami Light E o Yagami de trás pra frente é I'm a gay E o que é verdade, mano? O americano ao invés de representatividade nós temos desperdício de luz Ele é um rapaz bastante inteligente porém muito solitário E eu já retiro o que eu disse sobre ele ser inteligente Porque quando o brutamontes da escola vem bater nele É isso que ele tem pra dizer Meu Deus do céu Bom argumento Kira da Deep Web Caralho, velho Particularmente convincente Quando um rapaz em questão já tava prestes a bater numa menina Se ele já tava pronto pra lidar com as consequências de ter batido em mulher Cê acha que ele liga pra bater num nerdola? Mas cara, claro que os estadunidenses tinham de botar bullying nos filmes, não é? Gente, o Light é esmurrado e ele apaga na hora Ainda bem que ele é o... Até o Goku tava sofrendo bullying lá no Evolution, cês lembram? Acendedor de luz Tá O nosso guerreiro Luz vai parar na diretoria Porque a enfermeira que encontrou ele no chão Também encontrou umas lições de casa com ele Que ele estava vendendo pras pessoas da escola Que porra é essa? Desde quando é papel da enfermeira CX9? O Luz é... Mandado para a detenção e... O Luz O Luz é mandado para a detenção É o da enfermeira CX9 O Luz é mandado para a detenção e lá muito entediado Mano, olha, eu vou falar uma coisa que eu nunca falei Eu acho que não foi a intenção dos autores de Dead Note fazer isto Mas eu gosto da... Da... Do significado que o nome Light tem no anime Porque se vocês repararam Pelo menos na visão de Tim Kira, não é? Esta é a visão de Tim Kira E existia um mundo que tava podre Blá, blá, blá Um mundo podre igual ao nosso E vem um cara salvar a humanidade E esse cara chama-se Light Esse cara chama-se Luz Portanto, é literalmente a luz da esperança, não é? Portanto, eu gosto dessa simbologia Mas eu acho que os autores não estavam querendo fazer isso não Até porque os autores não são Tim Kira Pelo que dá para ver pela própria obra O Luz é mandado para a detenção e lá muito entediado Ele começa a mexer num caderno que ele encontrou no chão O Death Note E se você não sabe... Não tô falando que os autores são Tim L também, tá? Não tô falando isso O que é o Death Note é bastante simples A pessoa cujo nome for escrito no Death Note morrerá Seijinho é o seu nome É preciso ter em mente o rosto da pessoa ao escrever o seu nome Caso contrário, a morte não acontecerá É possível especificar a causa da morte Desde que ela seja fisicamente possível Morre de cringe Com isso também é possível controlar as últimas 48 horas de vida da vítima Uau O que é que ele fez? 48 Ele ficou obcecado com o filme e morre ao gravar o vídeo sobre 8 horas de vida da vítima Uau, isso é muito legal, Seijinho Mas você não vai se arrepender de ter escrito o seu próprio nome no Death Note? Para a minha sorte existe uma forma de anular uma morte do Death Note Caralho, esse Death Note aí é muito foda Quando chega a hora eu explico Ao folhar o caderno Existe uma forma de anular? Note E quando Existe uma forma de anular, a escrever os dois nomes ao mesmo tempo Mas isso aí é muito complicado Escrever o mesmo nome em dois Death Notes ao mesmo tempo E isso é tipo, quase impossível Chega a hora eu explico Ao folhar o caderno Light se assusta com a aparição de uma criatura alta Com aparência demoníaca chamada Hulk E claro, ele grita igual uma cabra no cio Que falta de respeito O Shinigami ou Deus da Morte E ele é dono daquele caderno Ele sugere ao Light que ele escreva o nome do Kenny O brutamonte da escola que arrebentou ele no Death Note Nada a ver com o Ryuko original, velho Kenny, ele tá do lado de fora da escola praticando bullying mais idiota que eu já vi em toda a minha vida Ele fica pegando e jogando os cadernos de uma menina e achando a maior graça nisso Esse cara tem a idade mental de um chimpanzé Mas obviamente ele merece morrer Até porque se ele tivesse praticado esse tipo de bullying com Light Tivesse pegado o Death Note dele, tivesse jogado pra cima Esse filme nem ia existir Pois provavelmente não, cara Nossa, o Ryuko nunca incentivou o Light a usar o Death Note, mano Nosso acendedor de luz escreve o nome do Kenny no Death Note Junto com a causa da morte E o próprio Light disse logo que não ia matar os bullies da escola dele Porque isso ia chamar a atenção Decapitação ainda por cima Death Note não é um anime gore, velho Não é uma obra gore, digamos assim Junto com a causa da morte Decapitação E essa é uma das sequências mais engraçadas da história do cinema Nossa, eu tô com a boca muito vermelha, né? O cara fazendo bullying idiota deles com a menina De um lado da rua temos dois rapazes Um batendo uma bola de basquete E do outro lado da rua, na direção deles Tá vendo uma moça segurando uma sacola de compra Já aí, o Light já tá assustado com alguma coisa que ele tá olhando Não chama esse cara do Light A bola da mulher rasga, ela derruba umas batatas E o cara bate a bola de basquete na batata que caiu Isso, meus amigos, é o catalisador da morte do Kenny Não, não, isso é o Death Note agindo Bola de basquete batendo numa batata que caiu na rua Porque a bola de basquete vai parar na rua E isso causa uma... Como é que vai decapitar? Acidente de trânsito e aí um carro Ah, com os carotos Com uma escada no teto, igual aqueles carros da Vivo Bate e a escada atravessa a cabeça do Kenny O cara morreu porque alguém bateu uma bola de basquete numa batata Imagina chegar em casa e ter que contar pra sua mãe que você matou um cara Porque a sua bola de basquete bateu numa batata Caralho Em casa o menino luz decide escrever o nome do homem que matou a sua mãe no Death Note Pois, ok É um criminoso que já fez várias coisas ruins, mas ele continua solto E novamente a sequência que leva a sua morte é a coisa mais engraçada do mundo Um casal começa a se pegar no restaurante derrubando um saleiro no chão O garçom tropeça nesse saleiro, cai em cima do criminoso que se apunhala com a faca que ele tava usando Por que que o filme é gore, mano? Eles disseram que no Death Note as mortes precisavam ser fisicamente possíveis Quem que morre se autoapunhalando com uma faquinha do espoleto? É fisicamente possível, cara Filé de frango, por acaso? Nossa, Lecrim Dourado então decide não só levar o Death Note pra escola Como também ficar lendo ele durante a aula de educação física Ficada na moral, sério, é intancável Isso é basicamente você levar uma arma pra escola Infelizmente é algo que o estadunidense faz bastante Isso chama bastante atenção da Mia Que é uma líder de torcida diferente de todas as outras garotas, claro A Mia fica estranhamente mais interessada no Light Ao descobrir que ele testemunhou a decapitação do Kenny Quando ela escutou que a cabeça do Kenny explodiu em mil pedaços O olho dela brilhou igual o da J.K. Rowling descobrindo uma nova minoria pra odiar E ela pergunta pro Light o que é o caderno que ele tá segurando O que é uma pergunta um pouco estranha de se fazer numa escola visto que é uma escola É normal as pessoas terem um caderno Estranho seria... Não é normal ter um caderno daqueles Se eles estivessem numa faculdade Lá só de você levar o seu corpo pra aula é uma grande vitória Exatamente, velho, eu não levo nem caneta Eu hein, foda-se a porra do material Agora esta semana tive uma professora falando Ai, levem PC, levem notebook Nem caneta eu vou levar, cê tá louca Obviamente, o Light não conta pra mim o que é o Death Note Afinal de contas ele acabou de usar o caderno pra matar duas pessoas É que o cara queria pegar ela, irmão Tá de brincadeira comigo, seu filha da... Que arrombado imbecil do c... Seu psicopatinha de... Aproveita e enfia a... Do caderno no... Da sua mãe De mentecapo E tu confessa pra uma garota Que ele nunca conversou na vida Que ele cometeu dois assassinatos É que ela é gostosa, irmão Logo aí não tem como Não só isso, ele demonstra como funciona o Death Note Matando um sequestrador ao vivo Torno Light, um personagem interessante na obra original É que ele é um completo psicopata Que não tem apego a ninguém Ele ser um... O cara é muito Timel, velho Um grande desalmado Filha da p... Que não tem nada a perder Calma, calma Calma, vamos... Respira fundo Esta parte foi muito boa Torno Light, um personagem interessante na obra original É que ele é um completo psicopata Que não tem apego a ninguém Ele ser um grande desalmado Filha da p... Que não tem nada a perder É o que torna o embate contra o Ellie interessante Agora ele ser um grande gado Que usa o Death Note pra pegar... Que girl! Não me deixe empolgado Pra ver o embate dele contra o Ellie Pois realmente não Você acha que eu sou doido? Se qualquer coisa, eu acho que você não é doido Nossa Nossa, como ele é doidinho Ele anota o nome de todo mundo no caderninho Ai, como ele é doidinho Nossa Que... Doidinho Meu Deus Tem calma, irmão Tão doidinho, né? Enfim A minha adora a ideia de usar o Death Note pra matar criminosos É a menina mais bolsonara da escola É claro que o... Nossa, você é muito o Team L, velho É os mesmos argumentos que o Team L Porque de argumento não tem nada, né? É a menina mais bolsonara da escola Meu Deus do céu Claro que o Light concorda em fazer isso junto com ela Porque ele é a pessoa mais patética do mundo E quer agradar Esse Light é... Única menina que deu atenção pra ele a vida toda Já tá todo mundo careca de saber que relacionamento assim não dá certo Mas ninguém precisaria ficar careca se conhecessem a manual Não é possível A calvície atinge cerca de 50% dos homens Não é possível, mano Maiores preocupações Junto com a situação do Botafogo no Carioca Mas o que... É isso aí É o meu Team do Rio de Janeiro, pra quem não sabe, velho Que ao contrário do seu time, calvície tem solução E a manual oferece um tratamento cientificamente comprovado Que é muito prático e discreto Primeiro que a consulta é feita toda online Você não vai precisar nem gastar gasolina pra sair de casa E o tratamento é 100% personalizado pra cada paciente É só responder um questionário online bem rapidinho A respeito do seu histórico de saúde E um médico especialista vai indicar o melhor tratamento pra você Depois é só esperar os produtos chegarem na sua casa com frete Olha só que foda Não se preocupa que a embalagem é bastante discreta Então ninguém vai ficar sabendo que o que tem dentro dali é a solução pros seus problemas de autoconfiança E que solução cheirosa Meu Deus Vai receber acompanhamento médico gratuito durante todo o processo Que foda, hein? Vamos continuar o vídeo, na moral Aumenta tanto pra casos iniciais como pra estágios mais avançados Só não tem desculpa, a hora pra começar é agora E seguindo o tratamento de maneira correta Os primeiros resultados devem aparecer ali depois de 4 meses Como vocês podem ver nessas fotos de clientes satisfeitos da manual E se você usar o meu cupom 46 Você vai receber 40% de desconto na sua primeira compra Caralho, velho, quase metade Escorre porque é por tempo limitado Clica no link da descrição, confere o site da manual E comece a cuidar hoje mesmo da sua aparência, da sua autoestima e da sua saúde De volta ao vídeo Eles começam a matar vários criminosos pelo mundo E eles assumem a autoria pela matança com o nome de Kira Que é a pronúncia japonesa de Killer Pois, então não faz muito sentido, já que eles são estadunidenses, né? O assassino E como eles conseguem controlar os últimos momentos de vida da vítima do Death Note Eles fazem esses criminosos escreverem coisas em japonês Pra que as autoridades pensem que o Kira tá no Japão Ok Assim, não é porque alguém tem um nick japonês Que essa pessoa necessariamente mora no Japão Mas não tá mal pensado, velho Sinceramente não tá mal pensado Você sabe disso A polícia sabe disso Todo mundo sabe disso Inclusive o erro Um dos erros que eu acho que o Kira fez No próprio anime Foi começar matando criminosos do Japão, velho Se ele tivesse começado matando criminosos logo de outro país Poderia as suspeitas terem saído Um pouco do Japão E as suspeitas foram muito focadas no Japão Você sabe disso? Todo mundo sabe disso Ou você realmente acha que o Kakashi 69 que joga Valorant com você tá no Japão e não no interior de Minas E se o Light já é do... Interior de Minas Dói da cabeça, a Mia tá em estado terminal de tão doente que essa menina é Tem um fórum na internet com adoradores do Kira Onde as pessoas mandam fotos e nomes de possíveis vítimas pro Kira matar Pessoas que eles nem sabem se são criminosas de verdade Mas a Mia considera seriamente em atender o pedido dessas pessoas Só falta essa menina abrir caixinha de pergunta no Instagram Para as pessoas mandarem arroba de quem que elas querem que ela mate Mano, pois é Realmente aí é verdade Vou ter de conformar Vou ter de concordar com o Timel pela primeira vez na minha vida Não demora muito pros casos chamarem atenção do L O melhor detetive que o mundo já viu Talvez o mais esquizofrênico também Porque ele ficou olhando de um lado pro outro como se ele tivesse visto uma assombração Tá falando do original ou desse? Porque eu acho os dois esquizofrênicos Né? É Como se ele tivesse visto uma assombração Que porra é essa? Ah cara, o L original ainda é mais esquisito Confessar que quando eu era adolescente eu gostava muito do L E ficava tentando imitar o jeito esquisito dele Não me fala Não reparei já Não tinha reparado até agora Bastante vergonhoso, obviamente Mas o máximo que podia acontecer comigo era fazerem bullying comigo Que seria bastante justo Eu também acho Porra, bullying com Timela é obrigação Se eu for tentar imitar esse L E ficar fazendo isso aqui com o olho Vão chamar a polícia O L então se une ao pai do Light Que é policial Pra fazer uma investigação sobre a identidade do Kira Já que ele acredita que o Kira esteja infiltrado na polícia E mora naquela região Ele também já sabe que o Kira precisa de um nome E de um rosto pra matar alguém Já que todas as suas vítimas Tinham essa informação divulgada em algum lugar Então o L decide anunciar na televisão e rede nacional Que ele está indo atrás do Kira E não tem medo dele Apesar do público amar o Kira Ele não tem medo de morrer Apesar do público amar o Kira De que o uso de máscara Apesar do público Isto é uma coisa Olha, é uma coisa que o filme acertou E que o anime errou Porque nós no anime Sabemos que o público Que a maioria das pessoas gosta do Kira E gosta da justiça do Kira Tanto que Quando o Kira morre Até é criada uma religião Para apoiar o Kira Mas aqui A televisão e rede nacional Que ele está indo atrás do Kira E não tem medo dele Apesar do público amar o Kira Aqui nós temos ainda mais a prova De que o público iria amar o Kira Porque realmente é verdade Se existisse um Kira A grande maioria das pessoas Ia gostar dele Só que como o anime é feito Para mostrar o Light Perdendo a sanidade Perdendo a sanidade mesmo E virando um psicopata Há muita gente que não gosta do Kira Barra Light Por causa disso Mas Se existisse um Kira Na vida real A maioria das pessoas iria Gostar Obviamente Porque a maioria das pessoas Não é bandido Quem tem de ter medo é bandido Né? Tá um cara matando os bandidos Quem é que tá com medo? Os bandidos Obviamente Não é Os bandidos E os familiares dos bandidos Não é Porque os familiares Não querem que os seus parentes Sejam mortos Ele não tem medo de morrer Apesar de que o uso De máscara Indica um pouco o contrário Ele tá com um pouco de medo Né? De um lado Temos o cara que gosta De matar bandido E do outro Temos o cara que começa com L E quer deter ele Ou seja Tá defendendo indiretamente Os bandidos Um mais um dois É o que eu sempre explico Né? Temos o cara que gosta De matar bandido E do outro Temos o cara que começa com L E quer deter ele Então vamos lá Devagarinho Timel Para vocês entenderem bem Eu vou explicar como se vocês tivessem dois neurônios Porque eu sei que vocês têm dois neurônios Kira quer matar bandido Ele quer impedir o Kira de matar bandido Logo Ele está indiretamente defendendo a vida do bandido Um mais um Dois Dois mais dois Quatro Conseguiu entender? Claro que não Já tá babando Olha ali O Timel vendo o vídeo Babando já Nem consegue entender o que eu falo Temos o cara que começa com L E quer deter ele É um pouco preocupante Que nosso cenário político Tem esse exato mesmo plot Então Pera lá Lá tá você botando política no assunto Do outro temos o cara que gosta de matar bandido E do outro temos o cara que começa com L E quer deter ele Tá É um pouco preocupante Que nosso cenário político Tem esse exato mesmo plot Vai, continua Próximo Então o L começa a investigar Todos aqueles que têm acesso Ao banco de dados Do departamento de polícia Onde o pai do Light trabalha Inclusive ele manda um agente do FBI Seguir o Light E muito preocupado O Light diz pra mim É que eles deveriam Deixar de usar o Death Note Até eles pararem de serem seguidos O que é Muito inteligente Muito mais suspeito Seu imbecil Se as mortes pararem Assim que você começou a ser investigado E voltarem Quando deixarem de te seguir É mais do que óbvio Que você é o Kiro Seu energômeno A minha discorda dele E ainda diz Que eles deveriam matar Todos os agentes Que estão trabalhando Nessa investigação Ela é Team Kira com força Ela é Caralho E até como eles saberem Que ele é o Kira Já que eles estão investigando Várias pessoas ao mesmo tempo E eles também Iam ficar sabendo O que acontece Quando você mexe com o Kira O que também É bastante idiota Da parte dela Porque eles não vão parar De investigar Só porque eles mataram Os agentes do FBI Não sei Vai matando todos E depois já não há mais nenhum Sei lá né Porque eles mataram Os agentes do FBI E matar os agentes do FBI Só ia mostrar Que eles estão no caminho certo E que realmente O Kira É uma daquelas pessoas Que eles estão investigando O Light se opõe Ele diz que ele não mata inocentes Só o Kenny Exato Isso é verdade Nós do time Kira Não defendemos a morte Dos inocentes Tirando o Ray Pember Tirando alguns policiais Mas assim Assim misterioso Agora até eu Estou zoando nós Do time Kira Mas é É o preço a pagar Para ter o mundo perfeito Não dá para criar O mundo perfeito Sem ter gente Atrapalhando Literalmente Literalmente É só você Não atrapalhar A revolução Que você não morre Mas os caras Quiseram atrapalhar A revolução Mas se fuderam Mas mesmo assim Misteriosamente Os doze agentes Que estavam investigando Suspeitos De serem o Kira Cometem o oposto De viver E o Light Muito bravo Achando que foi o Ryuki Que fez isso Por algum motivo Vai lá brigar com ele E ameaçar Colocar o nome do Ryuki No Death Note Mas de qualquer das formas Não ia dar Para um ser humano Matar um Shinigami Tem um recado No Death Note Escrito Não confie no Ryuki Se o máximo Que já conseguiram Escrever do Ryuki Foi duas letras Pois e realmente é verdade E por que o Ryuki É visto como um vilão Na história O Light faz um anúncio Na televisão Basicamente desafiando O Kira A matá-lo ao vivo A Mia até tenta Convencer o Light A fazer isso Mas ele não quer Ultrapassar essa linha Isso faz com que o Ellie Tenha certeza De que o Light É o Kira Então ele vai Pessoalmente confrontar o Light Dizendo que ele já sabe Que ele é o Kira E que ele só precisa De uma prova agora Ele está tão confiante Que ele até mostra O rosto dele para o Light Ou seja Agora o Ellie sabe Que a única coisa Que o Kira precisa É do nome verdadeiro do Ellie E sendo esse grande Detetive genial Que ele é Você imagina Que ele está usando isso Como uma armadilha Ele está tentando Pegar o Kira no pulo A hora que ele for Tentar descobrir O nome do Ellie Sim Não 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 Ele simplesmente Mostrou o rosto dele A toa Para o Kira Ele não está em plano nenhum Mostrou Olha lá Ele tomou o rosto O rosto para o Kira É o equivalente A deixar Colocar só a cabecinha Está uma escorregada De se f*** muito Muito bom Cara Muito bom Escreve o nome Do assistente do Ellie No Death Note Caralho Esta foi das melhores piadas Que eu já vi Este ano aqui no canal Você está uma escorregada De se f*** muito O Light então escreve O nome do assistente do Ellie No Death Note O Atari E lembra que dá para controlar As últimas 48 horas De vida da vítima Ele se aproveita disso Para fazer com que o Atari Tente descobrir O nome verdadeiro do Ellie Para ele E o melhor de tudo É que existe uma regra Do Death Note Que diz que Se a página for queimada Antes da morte acontecer A vida da vítima Será poupada Então se assim No Death Note verdadeiro Ou no Death Note Do Animo Nunca vi essa regra Mas deve estar ali Eu tenho ali as regras Todas Sim como eu Você se arrepende De ter escrito o nome De alguém no caderno Então é só você queimar A página Ó mas bastante atenção Mas eu tenho que queimar Em 40 segundos Às vezes Você só pode queimar Uma única Página Do Do Death Note Só pode queimar uma? Oxi Vai ter que queimar essa vai Ah pera Você queimou A do clube Penguin Então ficou essa Ih se fudeu Se fudeu Que De regra é essa O Atari liga pro Light E diz que ele não sabe O nome verdadeiro do Eli E o único lugar Que teria tal informação É o orfanato De onde ele veio Mas ele fica em Nova York E o gênio do Atari Vai até lá De trem De Seattle O que daria mais de 48 horas De viagem ao seu animal Quando é? Caralho mano Esse filme é mesmo muito bom Descobre que o Atari desapareceu Ele fica furioso E vai até a casa do Light Ameaçar ele de morte Caso o Atari não volte vivo Ele também conseguiu Um mandado de busca Na casa do Light E eles reviram a casa De cima pra baixo Mas eles não encontram nada Até porque eles não fazem ideia Do que exatamente Eles estão procurando Ninguém sabe que ele tem Um caderno mágico Que grande Merda De mandado de busca é esse? E a Mia também levou o caderno embora O Ellie O maior detetive Que o mundo já viu Levou quase 48 horas Pra chegar à conclusão Que o Atari Uma das poucas pessoas Capazes de descobrir O nome verdadeiro dele Desapareceu Exatamente Porque ele está sendo forçado A descobrir o verdadeiro nome dele E essa aqui é a minha reação Pra incompetência Desse detetive de merda Você está falando Do L verdadeiro Ou do L do Do Da Netflix Porque realmente Olha essa frase A descobrir o verdadeiro nome dele E essa aqui é a minha reação Pra incompetência Desse detetive de merda Foi assim que eu pensei Quando vi o episódio 25 Os de Bell vão chorar muito Neste vídeo Bom, os que não foram banidos ainda A pessoa cujo nome For escrito no Death Note Morrerá Já? Mas faltam 4 minutos Com poucos minutos Faltando pra sua morte O Atari liga pro Light Pra avisar Que ele ainda não encontrou Os arquivos Com o nome verdadeiro do L Então o Light Tenta achar a página Que ele escreveu o nome do Atari No Death Note Pra arrancar e queimar E salvar a vida Desse pobre coitado Mas ele não encontra a página Ela foi arrancada E o Atari é morto Por um cara Que encontra ele E atira nele Quem é esse cara E por que ele atirou no Atari Não sabemos Mas a magia do Death Note O brilhante Light Thunder Finalmente descobre Que a Mia Estava usando o Death Note Pelas costas dele Esse tempo todo Foi ela quem arrancou A página do Atari Foi ela quem matou Os agentes do FBI E ela ainda revela Porra, mas eu não sabia disso ainda Que ela escreveu o nome Do Light no Death Note Especificando que ele irá Morrer a meia noite E ela só vai queimar A página com o nome dele Se ele dar oficialmente O Death Note pra ela Eu não sei Gostei dela Por que ela quer ser a dona Oficial do Death Note Sendo que ela já está usando O Death Note esse tempo todo E não faz diferença nenhuma Ela ser a dona ou não E um detalhe Faz um pouco de diferença Quem escreveu o nome da pessoa Que pode queimar aquela página O Ellie recebe a notícia De que o Atari está morto Se descontrola completamente Pega um carro Pega uma arma E vai atrás do Light Pra matar ele Faz muito sentido Porque o Ellie Era pra ser uma pessoa Extremamente free Calculista Que dificilmente Se deixa levar pela raiva O próprio filme É muito frio Realmente está muito frio Um cara que morre Depois o corpo vai ficando Mais frio Com o tempo passando Não é? A solitária por 7 meses Aos 6 anos de idade Sem perder a sanidade Era pra esse cara Ser um monge Não um detetive Então sob ordens Do pai do Light A polícia sai em busca do Ellie O Ellie encontra o Light Mas um homem Dá uma pancada Na cabeça do Ellie Porque o Ellie Diz pra esse homem Que o Kira É o Light Ele simplesmente esqueceu Que o Kira Tem um monte de adoradores É isso aí Team Kira Dá porrada no Ellie Porra Nós vamos defender ele Esse é o grande detetive Ellie O maior que esse mundo tem Chupa Ellie Dê empurrada nele mesmo Eu dava empurrada nele Contra a minha Numa roda gigante E lá dentro Ele diz pra ela escolher Entre Ellie Ou Death Note Uma escolha Muito difícil Se o poder De controlar A morte das pessoas Ou ficar com um nerdola Que eu mal conheço E se eu balançar Um servidor do Discord Cai uns 15 desses Mas uma coisa Que você perguntar Pra um assaltante Se ele quer uma K47 Ou um chinelo Raider Mas assim que a Mia Faz a sua escolha E pega o Death Note A roda gigante Quebra A Mia cai E durante a queda Olha esta referência A Homem-Aranha Ranca a página Do Death Note Que estava escrito O nome do Light Essa página Cai em cima De uma fogueira E anula A morte do Light Que também cai Da roda gigante Só que ele cai na água O que esse jumento fez Foi que ele colocou O nome da Mia No Death Note Só que ele colocou Uma condição Pra morte dela Caso ela pegasse O Death Note Da mão dele Ela iria morrer Só que não é assim Que o caderno funciona O seu arrombado Você escreve o nome De uma pessoa No Death Note Ela morre Simples assim O caderno O caderno não é um javascript Pra você colocar condição Cara eu não estou entendendo Nada já Meu Deus do céu Também escreveu o nome De alguns criminosos Pra ajudá-lo Um era um médico Que resgatou ele da água E induziu um coma nele Por duas semanas O outro pegou o Death Note Usou o Death Note Pra matar criminosos Enquanto o Light Estava em coma E depois devolveu O caderno pra ele Ok Até tá sendo inteligente Agora aqui no fim Assim o Light Ficou livre das suspeitas De ser o Kira E a força tarefa Demitiu o L do caso É gostei do final Graças a Deus E só quando o L Tá indo embora Que ele se lembra De uma importante informação Que o Light Deu pra ele Então ele A morte pode Que? A morte pode chegar Por um livro de cálculo? Então ele volta Pra casa do Light E encontra dentro Do livro de cálculo Da Mia Aquela página Em que ela escreveu O nome dos agentes Do FBI Daí o L fica pensando Se ele escreve O nome do Light Ou não Mas no final Ele não escreve Esse L é o detetive Mais burro Mais incompetente Mais lerdo Que eu já vi Na minha vida Concordo Falando do original Os detetives Do prédio azul Já teriam pego esse Kira E assim que termina O magnífico Death Note Da Netflix Ah, teve um final bom O L é burro A Mia é burra O L é burro Aqui eu falei L duas vezes Mas na verdade Eu queria ter dito Que o Light é burro também É, confundeu, né? Talvez o burro seja eu Bom, você deixou claro Que é Timel E eu nunca conheci Um Timel inteligente Não tô falando Que você é burro Só tô falando Que eu nunca conheci Um Timel inteligente Se eu quisesse ver Um embate intelectual Entre pessoas burras Eu entrava no Twitter E é isso aí Boa, mano Pessoal, muito obrigado Por assistir esse Espero que vocês tenham gostado Dessa obra maravilhosa Da Netflix Deixe nos comentários Mais sugestões de vídeos E até a próxima Com mais vídeos Tchau, tchau O cara é bom, velho O cara é bom Eu gostei muito do cara Do Senjinho, não é? Digam aí mais vídeos Para eu reagir dele Ele é Timel, não é? Deu para ver claramente Mas, enfim Nós temos de aceitar as pessoas Com os seus defeitos Não é mesmo? Gente, deixem like no vídeo original Deixem like aqui também Muito bom O cara tem um timing cómico Perfeito, velho Então eu quero ver mais vídeos dele Aqui com vocês Let's go, gente Digam aí em baixo Deixem like